Se nascei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no sorrete Só milhões de me enganou e sorou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E fui embora, deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E fui embora e deixou os boletos da casa Tá pisadinha, pisadinha no arão Me apaixonei pela deslamada Financiei a nossa casa em 360 meses E hoje ela foi embora, amigo, pense no foguete Só milhões de me enganou e sorou meu cartão Nem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga E me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E fui embora e deixou os boletos da casa Me apaixonei pela rapariga E fui embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada E fui embora e deixou os boletos da casa E fui embora e deixou os boletos da casa